Bom dia a todos que nos acompanham no Manhã Cidade. As vagas são destinadas para o nível técnico e nível superior em diversas áreas. Como explica a assistente administrativa do FIEP Agreste, Rúbia Laís Lima. Olá, ouvintes da Rádio Cidade. É isso aí. O Instituto Elvaldo Molde de Pernambuco e é a nossa unidade regional do Agreste em Caruaru. Está com inúmeras vagas de estágio para você, alunos de nível técnico e alunos de nível superior aqui de Caruaru. Temos hoje um total de sete vagas para alunos de curso de manutenção automotiva, vagas para alunos de segurança do trabalho e também eletrotécnica, todos esses do nível técnico. Temos vagas de nível superior para ciência de computação, arquitetura e urbanismo e comunicação social. Então, você aluno de nível superior e técnico interessado nessas ofertas deve acessar as nossas redes sociais através do arroba e é o vagas.pr, analisar a vaga do seu interesse, capturar o código dessa vaga e se cadastrar em nosso site, ielpe.org.br. Se candidata e já faz o cadastro da vaga para concorrer a essas possibilidades. Para quem não conseguir fazer o cadastro em nosso site, também é possível enviar o seu currículo, devidamente atualizado, para o nosso e-mail. caruaru.org.br, informando qual é o curso que você está fazendo e a vaga do seu interesse. Ouvimos Rúbia Lais Lima, assistente administrativa do FIEP Agresti, que trouxe os detalhes a respeito das vagas de estágio disponibilizadas pelo Instituto Euvaldo Lodi de Pernambuco, o IELPE. Lembrando que os interessados devem realizar o cadastro por meio do site, ielpe.org.br. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Tchau, tchau, tchau.